Lembro como se fosse ontem que Eles estavam todos bem aqui Hoje não sobrou ninguém além de mim E não é por isso que eu vou desistir Não querem invejosos perto de mim Se não vai somar, tu sai daqui Tenho uma trajetória a seguir Bocas a calar e aumentar o dia Ninguém vai entender como eu consegui Tua opinião é sem potência pra mim Olho no presente, foco no futuro Perdas não aprendizadas e eu não tô de luto Trabalho com a mente, não sou bruto Fala do meu trampo, mas quer correr junto Vira o meu seguidor no Instagram Posta tweet falando mal Não admite que é meu fã Tua influência, mano, é banal Norte o beijo agora e chora no canto Já tô sabendo que é um paga-pau O blackout da cortina no culto é tua falsidade No começo dizia que era um de verdade Botou esperança, depois não fez sua parte Me fez descobrir que nunca existiu humildade Tu foi perreco, jogo no lixo, tua honestidade Tudo que eu fiz de bem, você levou na maldade Quer falar de mim? Não engorda o olho Fica de mim, mim, mim Não fico de molho Nego, sai daqui Aham Comecei, não vou mais parar Não, não, não Lembro como se fosse ontem que Eles estavam todos bem aqui Hoje não sobrou ninguém além de mim E não é por isso que eu vou desistir Não quero invejos perto de mim Se não vai somar, tu sai daqui Tem uma trajetória a seguir Bocas a calar e aumenta o dia Ninguém vai entender como eu consegui Tua opinião é sem importância pra mim Você pode até estar do meu lado e dizer que corre comigo Mas não se esquece O blackout da cortina no culto é tua falsidade Tchau Tchau